E aí pessoal, que curte o canal Uber do Marcelo, Uber fora da curva, pois é pessoal, Voyage 1.6 com GNV e KM livre, isso mesmo. Vale a pena esse carro para trabalhar no Uber? Qual a minha impressão? Uma semana trabalhando com ele aqui, os primeiros 10 dias que eu fiquei com esse carro aqui, o que eu estou achando, se valeu a pena, se não valeu a pena. Gente, primeiro assim, eu já apresentei o carro para vocês em outro vídeo, quem está me acompanhando aí, já apresentei o carro para vocês, é um carro que o painel dele só mudou isso aqui, mas assim gente, eu vou contar para vocês, é um carro, é um tanque, é um carro bom para trabalho, é um carro que é conforto assim naquelas, não tem muito, não é carro muito confortável, é carro para trabalho gente, é aquilo que eu falei para vocês em outro vídeo, é aquilo que o passageiro está merecendo por essas tarifas aí, mas a gente tem que saber buscar a nossa grana independente de tarifa ou não, ele oferece do ponto A ao ponto B o que o passageiro está pagando, na minha opinião, é muito melhor que ônibus, mais barato que ônibus, inclusive a gente sabe como é que estão as tarifas aí, mas eu quero falar do carro, se valeu a pena, depois eu vou mostrar para vocês, fica comigo até o final do vídeo, vocês vão ver quanto eu consegui fazer, eu quero falar do consumo desse carro, eu estou aqui só para vocês verem, deixa eu tirar aqui, o carrinho normal, já mostrei para vocês o carrinho, aqui está ele, voyagizinho, bacana, não tem muito o que dizer, o que falar do carro, então assim ó gente, é um carro bom para trabalho, é um carro pau ferro, é um tanque como eu falei no outro vídeo, é um carro assim gente, que vale a pena na minha opinião, valeu a pena, é um carro, o conforto dele, não é o forte dele, acabamento muito menos, mas é um carro assim que ele atende as expectativas, agora eu quero falar uma coisa para você que eu gostei muito, Porto Alegre é uma cidade que tem muita lomba, muito aclive, e o que acabou acontecendo, é um carro que responde bem para caramba gente, ele subiu assim, ele não arrega nas subidas, se tu te souber fazer a troca de marcha no tempo certo, é um carro que ele vai muito bem, ele não aceita a cachorrada desses, dos outros carrinhos aí, ele vai, ele anda bem, 1.6, no GNV, se tu bota na gasolina ele deve andar melhor ainda, eu andei o tempo todo praticamente, com o GNV, o tempo todo, e aí o que acaba acontecendo, acho que eu vou ter que sair daqui, porque o pessoal quer tirar o carro daqui a pouco, mas assim, andei o tempo todo com o GNV, agora eu vou mostrar para vocês o consumo, primeiro vamos ver aqui a semana, essa semana eu fiz ali 1.800 reais em 51 horas, como você pode ver ali, 1.800 reais, beleza, e eu rodei gente, agora estou com 20.229, mas eu rodei na semana, 1.350 quilômetros, contando os percursos que eu fiz trabalhando, e contando os percursos particulares, as voltinhas que eu tive que dar, teve dia das mães, então eu fui comprar presente da patroa, da soga, fui comprar os presentes, tudo, então gente, assim ó, contando todos os percursos, eu rodei essa quilometragem, isso nessa semana, tá, quanto eu gastei para fazer esses 1.800, eu gastei gente, 400 reais, entre GNV e gasolina, porque tem gente que vai dizer assim ó, ah Marcelo, é GNV, o carro é GNV, é, mas tu tem que botar gasolina, porque ele não vai funcionar somente, somente no GNV, é ilusão tu pensar que tu está comprando, ou botando, ou botando o GNV no teu carro, e tu não vai nunca botar gasolina, tem, porque ele consome muito menos a gasolina, o percentual de combustível líquido que ele vai consumir, ele é muito inferior, mas ele vai consumir, um mínimo, deixar faltar essa gasolina, e eu botei, tive que botar gasolina, sempre nele ali, manter ali pelo menos para rodar, mas o meu forte aqui é o GNV, então gente, assim ó, isso foi o que eu gastei, e para fazer esses 1.800, ah, vai ter gente que vai dizer assim, ai Marcelo, tu pegou uma semana boa, início de mês, vamos ver, cambada, vamos ver, agora o Marcelo está full time aí na pista, né, de novo, aí vamos ver, eu quero ver a choradeira, não tenho que eles não queiram falar de coisa ruim, né, só querem falar coisa ruim, a crítica está sempre aí aloprando, mas então gente, só para vocês verem, 1.800 reais, eu gastei em mil, eu fiz 1.300, 1.300 quilômetros, então eu acho que um e meio aí, façam os cálculos aí, os matemáticos de plantão, 51 horas online, tá, pode botar ali tranquilamente, que eu devo ter feito ali umas 60 horas online, que a gente sempre fica um pouco mais, mas que a Uber dá, que ela quer que tu fique mais tempo na rua, então não tem, não é só 12 horas, é o tempo com o passageiro, então nós temos aqui esses números, 1.867, 1.350 KMs rodados, tá, e 400 reais foi o meu custo com combustível, então gente, esses são os números aí, valeu a pena? Pô, se valeu, bota ali, sobrou quanto aí, sobrou 1.400, desses 1.400 eu tenho que pagar minha alocação, porque esse carro aqui eu estou alugando, eu estou alocando ele, fiz uma alocação e aí sim, aí se eu quiser ganhar mais, se eu quiser, eu vou ter que trabalhar mais, aí vai ter que sobrar, sobrar mais, certo? Então é isso que vocês têm que ver no perfil de vocês aí de trabalho, tá? Daí tem gente assim, ah, teve um cara que já começou a falar assim, ah, e o seguro, aí não sei o que, cara, cada um tem que saber o seu, eu não vou saber de todo mundo, aí a depreciação, aí não sei o que, e o consumo, e aí, cara, gente, se o teu carro é alocado, se o teu carro é financiado, aí é contigo, eu estou passando aqui os meus dados daí para vocês verem, opa, só um pouquinho, se com o carro, se o Marcelo, com aquela média lá, como é que serviria para mim, o que ele está falando ali para mim no meu financiamento, aí é contigo, meu irmão, é tu que tem que fazer, aí tem que fazer até os cálculos, para vocês saberem, tá? Esse carro aqui eu estou alocando, é da Move, inclusive estou aqui no terreno da Move, aqui o pátio da Move, os carrinhos da Move aqui, e vou dizer para vocês o seguinte, ó, GNV, KM livre, e a assessoria que eles dão aqui, ó, para quem pega os carros da Move, que é fantástica, imagina, GNV, KM livre, não te importa, ao passo que nas outras locadoras aí tu tem um limite de quilometragem, ok? Então, pessoal, o que é que tu achou? Tu quer que eu faça algum vídeo falando, um comparativo, falando de outros carros? De repente eu consigo assim, ó, Marcelo, faz do Logan, faz do Prisma de novo, faz, não sei, gente, eu me passa aqui, eu quero ver o teu comentário, que qual é o carro que tu gostaria de ver eu dirigindo aí, para passar para vocês, esse aqui, deu essa média aqui, certo? Vale a pena? Vale, eu gostei, é um carro bom, é um carro forte, só que é um carro assim, ó, esquece conforto, esquece design, é para trabalhar, é para Uber raiz de verdade, ok? Gostou do vídeo? Te inscreve no canal, deixa o teu like, já ativa as notificações, que sempre que aparecer um vídeo novo meu aí, vai aparecer para ti também, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, fora da curva! E aí E aí E aí Obrigado.